Olá Mirna, tudo bem com vocês? Mais um Cozinhando com a Lili, hoje eu trago essa delícia de macarrão, que é um macarrão pene ao molho de creme de milho, tá? Cremoso aí, com frango. Super fácil fazer esse creme de milho com frango, tá? E fica uma delícia. Vamos lá? Olha isso, eu vou... Podem fazer com qualquer tipo de macarrão, pene, talharim, fica a critério de vocês. E esse molho de creme de milho, até ele mesmo sozinho, fica uma delícia. Olha este macarrão. Olha isso. Olha essa delícia. Gente, gente, olha. Eu vou mostrar a vocês, eu coloquei no prato, mas... Olha esse macarrão como é que fica. Bem cremoso. E os pedaços de frango. Vocês podem fazer também com frango desfiado, ou em pedacinhos assim, como eu fiz. Olha esta delícia. Então, meus amores, vamos lá para os ingredientes do nosso macarrão, tá? Que eu sei que vocês vão amar, tá? E agora eu vou almoçar. Bom apetite! Primeira parte é fazer o nosso macarrão. Vamos temperar o frango, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou usar o tempero pronto, que é aquele que eu faço sempre com alho e cebola e coentro, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês. Eu vou usar duas colheres do tempero. Esse tempero fica na geladeira, dura um mês. É maravilhoso. Pimenta com milho a gosto. E sal. Eu botei meia colherzinha rasa de sal. Misturar bem aí o nosso tempero. Eu cortei assim, ó gente, em tirinhas. Mas você pode fazer com frango desfiado, em cubinhos, do jeito que vocês quiserem, tá? Eu preferi fazer em tirinhas. Para o negócio ficar mais gostoso, eu vou colocar uma colher de molho barbecue. Vou misturar bem. E vou deixar esse tempero aí descansando um pouquinho, esse franguinho não tempero, para pegar aquele gosto maravilhoso, tá? Vamos lá para o nosso liquidificador, onde a gente vai fazer o nosso creme de milho. Para o nosso creme de milho, 200 ml de leite, um pacotinho de milho, eu tirei toda a água, tá? E vamos bater aí por 5 minutinhos, até triturar todo o nosso milho. Vocês podem aí colocar o creme de leite junto, se preferir. E coar. Eu gosto de sentir os barragacinhos do milho, então por isso que eu não coei, tá? Na panela, vou colocar um fiozinho de óleo e vamos fritar o nosso frango. O macarrão já está ali já. E eu deixo o macarrão ficar al dente, tá? Para poder escorrer. Se deixar a mola descer demais, vira a papa e não dá certo o nosso macarrão. Então, tira o macarrão do fogo al dente. Então, eu vou agora refogar este frango, tá? Totalmente ele. Para poder a gente começar a fazer o nosso creme, tá? E é mexendo até ele fritar, todo bonitinho, gostosinho. E é mexendo até ele. Bom, meus lináticos, agora não tem segredo, tá? Frango já está refogadinho e eu vou colocar uma colher de margarina, tá? É opcional. Se vocês quiserem, não coloquem. E eu vou fazer o meu creme aí mesmo nessa panela. Se vocês quiserem, vocês podem tirar o frango, derreter um pouco de manteiga, colocar a cebola, deixar ela dourar e despejar o creme e fazer, tá? Mas aí eu vou fazer uma coisa mais simples e mais rápida. Não demora tanto. Então, eu vou colocar agora todo o milho com leite que eu bati. Certo? Se vocês quiserem coar, como eu falei, pode, fique à vontade. E em seguida, eu já vou acrescentar aí já o creme de leite. Não vou colocar sal agora, porque o meu frango já tem sal. Eu vou esperar, depois de eu colocar o requeijão, eu experimentar o sal, para ver se está bom no sal, tá? Para não salgar aí o nosso creme. Vou colocar o creme de leite. A gente vai misturar. Ah, lembrando que eu coloquei aí também, eu só esqueci de mostrar, um pouquinho de leite com uma colher de maizena diluída, tá? Para que o nosso creme desse aquela cremosidade, tá bom? E esperar ferver. Bom, meninas, a maizena começou a engrossar demais o meu creme. Então, eu vou colocar leite, tá? Eu gosto de fazer assim. Quando eu vejo que está muito grosso, eu vou colocando mais leite ao pouco, até ficar na consistência que eu quero, tá? Se vocês gostam mais grosso, deixe mais grosso. Não goste muito grosso, vai colocando leite até chegar à consistência que vocês querem, tá bom? Então, vamos lá agora colocar presunto, que é opcional, tá bom? Aí tem mais ou menos 200 gramas de presunto, cortado em fatia. E eu vou colocar duas colheres de requeijão, que também é opcional, tá bom? Mexo muito bem, até misturar todo o nosso requeijão. E vamos colocar logo o nosso coentro. Claro que não pode faltar. Se vocês não gostaram de coentro, coloque qualquer cheiro verde aí que estiver na tua casa, tá? E vou deixar só ferver mais um pouquinho, poder pegar a gosto, para a gente começar aí a nossa montagem. Lembrando que eu não coloquei sal nessa etapa, tá? E o refratório de vidro, vocês podem fazer também na panela, tá? Eu vou colocar a metade do meu creme, vou fazer tipo uma caminha para o meu macarrão. Vou despejar um pouquinho do creme. E, gente, o cheiro de milho fica maravilhoso. Olha que creme bonito. Delícia, com macarrão, com frango, fica muito bom. Eu agora vou colocar todo o meu macarrão pene. Quando eu falei a vocês, pode ser qualquer macarrão, tá? Da sua preferência. E, em seguida, vou dar uma arrumada do macarrão primeiro. E, em seguida, eu vou despejar todo o meu creme. Lembrando que era para eu fazer isso em uma vasilha maior. Mas aí, eu só tinha essa. E vai derramando mesmo, não posso fazer nada. E a gente vai misturando para que o creme se incorpore todo aí no macarrão. E isso aí fica uma delícia. Depois que eu ajeitei todo o creme ali, tá? Eu coloquei um pouquinho de orégano, para dar aquele gosto gostoso. E vou colocar algumas fatias de queijo mussarela por cima, que também é opcional, tá? Mas, se vamos se engordar, vamos engordar logo de vez, né? E, em cima aí desse queijo mussarela, eu também coloquei orégano e queijo ralado. E agora eu vou levar ao forno até que esse queijo derreta. Macarrão, acabou de sair do forno, tá quentinho, olha isso. Olha, está delícia. Agora eu vou mostrar a vocês como é que ele fica. Ele fica bem cremoso mesmo, gente. Eu coloquei todo o nosso creme de milho aí. Bom, meus amores, se vocês quiserem aprender essa delícia e outras, se inscreve no canal, tá? Ative o sininho, compartilhe, que eu vou ter o prazer de trazer mais receita para vocês. E olha como é que fica este macarrão. Com frango desfiado, fica melhor ainda. Olha isso. Muito bom. É isso aí, meus amores. Mais uma culinária da semana e até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo!